O senhor cachorro, um cachorro forte e bonito. O senhor cachorro também queria que se casasse com a dona Baratinha. Se casasse comigo? Qual é a coisa que você quer dar, amor? Eu nunca mais, que é uma vez muito feia. E o cachorro abaixou a gorelhinha e foi embora fez, porque a dona Baratinha...